Caralho, aprendi a jogar Nossa, agora é outro jogo, filhão Tu tá maluco, é agora Olha aí, olha aí, filha da mãe Nossa, malandro Na moral, na moral, olha o potencial do campeão aparecendo aqui, malandro Fala aí, queridos, tudo bem? Aqui é o Patife E hoje vamos começar a nossa... Ai, meu Deus, eu tô com medo Eu vou jogar contra o Endorina, querido E o problema é que eu não arrumei meu time, né Então eu preciso colocar aqui, ó Tô arrumando essa formação aqui, tá? 4, 3, 2, 1, funcionou bem, tá? Ah, eu preciso de substituições, não dá tempo, é muito pouco tempo, ai meu Deus Então, eu tô jogando com o Gameiro ali Eu tô jogando com o Riberry aqui na frente Não, 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 ai, caraca, é isso mesmo Riberry aqui e Di Maria aqui Ai, meu Deus, minha primeira partida Eu tive um problema de agenda com o FIFA Live aqui Então eu não consegui marcar com ele a nossa partida Mas, está começando aqui com o Endorina Ué, Deus, salve, sou muito seu fã Sou muito seu fã mesmo Então é uma honra tomar uma surra desse rapaz Uma hora depois Tomando mensagem pro Endor aqui, a gente tá trocando ideia por aqui A gente vai gravar, cada um vai gravar Então vai lá no canal do Endor que você vê tudo que ele fizer A visão dele, né Então eu vou deixar o link aí na descrição Eu não sabia que podia gravar trocando ideia Ele falou, você grava trocando ideia? Eu falei, eu não sabia que podia Vambora Eu pedi pra ele pegar leve Quem não sabe o Endorina é um monstrinho nesse jogo, né Ele joga demais, demais Mas, ó, tamo abrindo aqui espaço Olha só Hoje não Ai meu Deus, o filho da puta não vai lá Vai lá direto Agora fodeu Se eu não fiz agora, eu não faço nunca mais, amigão Eita diabo Olha, fodeu, mano Como é que eu vou segurar? Ai, caraca Ai, não Segura, puta que pariu Calma, calma, tem que tomar cuidado Não pode ser Beleza, o Endorina não vai perder gol que nem eu Olha, eu ainda tô com um problema pra finalizar nesse jogo Eu treinei bastante Uma, a gente vai bastante Puta que pariu Puta que pariu Não deu, ok Eu perdi aquele gol, amigo Eu não podia ter perdido aquele gol Não tem palavras, cara Não tem palavras Puta que pariu Eu tava viajando, né Faz tempo que eu jogo FIFA Ó, essa derrota aqui é garantida, tá Eu só queria dizer pra vocês que qualquer empate aqui é vitória Caralho, a hora que o Endor vem, viado Ok, 2x0, calma Tá, emocionei demais Caralho, a defesa do Endor é muito compacta, né, brother? É muito passe e nenhuma objetividade Ué, meu Deus Ele não perde gol, malandro Eu tive uma chance da cara do gol Eu joguei no nada Ele não perde gol Se eu der mais espaço pra ele Eu vou tomar uma sacolada Agora, calma, né, pessoal A gente tem todo o campeonato aí pra se preparar e tal E se fosse pra apoiar do Endor Eu prefiro apanhar agora, mano Do que num momento Muito decisivo Não, meu Deus O Endor tá bom, né Aquele combinado lá Isso não ia passar de 4 Ah, eu tinha que ter tirado o Thiago Leifert Peraí, peraí, peraí Eu preciso tirar o Thiago Leifert, gente Ô, pessoal, me desculpa É o combinado do campeonato Como vai ter alguns jogos que vão pra narração Aqui, ó Ô, meu Deus Desculpa, pessoal É bom que aí eu paro de ouvir o cara falando Ah, mas dá pra ter melhorado ali Fez cagada, Pati Você errou Você errou Puta que pariu Eu não vou fazer um gol, velho Eu já não tava fazendo gol antes de viajar Enquanto eu tava jogando Agora que eu fico na semana parada Eu não vou lembrar nunca como é que chuta Eu tô desesperado Vamos lá, com calma Ah, mano, é o Di Maria É sério? Eu dei um toquinho no Y, malandro Tudo bem, já tô apanhando um pouco, né Errar uma bola dessa aí não muda nada, não Nossa, mas que belo o cruzamento, pessoal É o show de atrapalhadas do Pati Ele contra Tafarel Lá vai ele Partiu Tafarel Olha, eu não faço gol, velho Eu não faço gol Eu tô na cara do goleiro, eu não faço gol Eu não sei fazer gol nesse FIFA Nem o John Rinha Nem o John Rinha eu consegui, velho Oi Filho da mãe Ele deve estar fazendo outra coisa na casa dele Ele só segurou o botão lá E o personagem tá defendendo a bola E ele tá, tipo, comendo um sanduíche Errou Por que eu não faço gol nesse jogo? Eu não entendo Eu não entendo, é sério Ele ainda deixou três jogadinhas Ele falou, mano, vou deixar o Pati fazer o de honra E eu não consigo fazer o gol, velho Tem que rir pra não chorar Ah, impedidaço Impedidaço Mano, é o primeiro jogo Me perdoem Vamos lá, escantei Escantei, eu sei bater, hein Não Olha aí o que eu tô falando, rapaz Ah, Benatia Mas o Vinci já entregou a bola pros caras Benatia, seu filho da puta Mas, mano, não Na moral Eu não sei fazer gol nesse FIFA Ih, caralho Vai dar ruim pros caras Ah, ele não vai perder esse gol Ele vai fazer jogadinha ensaiada, malandro Errou Fudeu Errou Ai, eu vi, ó Até o Enderlilha perde gol, malandro Vocês falando mal de mim Olha, se eu tivesse feito aquele primeiro lá Porra, ia ser outra partida, viado Ia tá 4x1 agora É? Sai que é sua, tafarel Batiu, porque é boa Meu Deus, cara, estraguei O bug dele funcionou Pelo menos uma jogada Ele não tomei o quinto Eu não aguento mais tomar gol, pessoal Eu queria muito não tomar mais gol Isso é uma sem-vergonhice Não Pega a tampa aí, viado A torcida não vibra mais, né Porque eu tô jogando em casa Então 5x0, amigos Olha, eu não faço gol, brother Eu não consigo Moisés Deu gol, segue, né Tô enrolado aqui, mano Tô enrolado Eu não tenho jogado pra fazer, não Olha aí, garoto O Handicap me ajudou O Handicap me fez isso Por um Endelira Caralho, malandro É sério Eu fiz um gol no Endelira Puta que pariu É o maior dia da minha vida Caralho, aprendi a jogar Nossa, agora é outro jogo, filhão Olha o time ali A barrinha de energia dos caras Até cresceu, viado Tu tá maluco É agora Olha aí Olha aí Filha da mãe Eu fiz Nossa, malandro Oh, na moral Na moral Olha o potencial do campeão Aparecendo aqui, malandro Vamos que vamos Não acabou ainda, não Mentira Esse jogo acabou Mas o campeonato não acabou Ih, rapaz Agora deu ruim, hein Agora tem um problema, hein Eita, eita Ok Como eu falei Esse jogo, ele acabou Mas a gente fez dois gols Pô, cara Eu fiz dois gols no Lira, velho Eu tô muito feliz Olha aí Olha aí Uh, garoto Vamos vir aqui Eu não sei se pode pausar Inclusive na liga Se não puder, pessoal Me desculpa Aí alguém me corrija No próximo jogo eu mudo Eu vou tirar o Riberi mesmo Que ele cansa Então, beleza Então a gente ajeitou Algumas coisinhas aqui Wendel, você para de jogar safe, rapaz Vem pra cima É, tá bom Vem não Eu tava brincando Vamos, gameiro Vamos, menino Ah, ô, professor E aí Isso é digno de expulsão Boa, garoto Um zagueiro a menos Pra Wendel Treino 80 minutos Quem não fez isso com 10 minutos de jogo Também não fez Será que eu consigo? Nunca Mas vamos tentar, vai Uh, garoto Não foi tão ruim Não foi tão ruim Se treinar, malandro Eu acho que eu acerto Olha só, malandro Não foi tão feio Não foi tão feio Mentira Foi feio pra cacete Mas não foi tão feio Podia ser 6 a 0 Podia ser 6 a 0, amigão É verdade Você que tá torcendo por mim Nessa liga aí Você tem que estar É feliz Olha só, malandro Que pressão do Patife Que jogão da porra Pô, tá que vacilo Olha que vacilo Dá pra ter feito o quarto 6 a 4 Não ia ser tão feio Ia ser um baita de um jogo É um jogo de 9 gols, né Pra quem gosta de futebol Tá aí um belo jogo Pra você assistir Um belo estupro Malandríssimos Malandr... Minha nossa senhora Que raça, garoto Mas acabou Tudo bem Foi estupril Foi estupril Mas foi estupril Maneiro Eu estou feliz Minha primeira partida Na liga dos youtubers Não perca a próxima E se você acredita Manda eu acredito Nos comentários Se você não acredita Manda nos comentários Eu acredito Então é isso aí, mano Taca o dedo nesse like Entra no canal do Ender Que vai ter o jogo lá também E é nóis Um beijinho E tchau Tchau Tchau